Fala, galera! Mais um dia da minha viagem pela Ásia começando. Eu estou na capital da Tailândia, numa cidade chamada Bangkok e eu vou começar o passeio pelo famoso mercado flutuante. Só que eu vou para o mercado mais típico daqui, que não é tão turístico, mas é muito, muito, muito legal. Ele se chama Thailingshan. Vamos comigo? Fala, galera! Thailingshan fica apenas 12 quilômetros do centro de Bangkok e é considerado um mercado flutuante voltado para o povo local daqui. Você não vê tantos turistas por aqui, mas você pode dar uma voltinha de barco para ver como o povo vive nessa região. É, a situação de quem vive ao redor desse rio não é das melhores, mas eles vivem bem felizes, viu? Pelo menos é o que parece. Aqui são só peixes, mas eu juro que eu vi um jacaré com uma boca enorme e crianças brincando, nadando do outro lado do rio. Música 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 Pensa num lugar que tem de tudo, restaurante, hotel, bar, balada, gente vendendo escorpião na rua, bichinho, massagem, spa de peixe, tem de tudo. Música Música Sim, eles vendem escorpiões, aranhas, baratas e sei lá mais o que. Tudinho pra você. Tudinho pra você poder experimentar. Alguns comem um escorpiãozinho e dizem que é bom, viu? Eu não provei não. Música 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 A tailandesa dançando é uma gracinha, mas o moço que está do lado dela é mais, vai! Hora de experimentar o famoso spa dos peixinhos, que vem e come toda a carne morta do seu pé. Deixa eu ver qual é a sensação. Eu estou com aflição de colocar o pé. Vai, vou colocar, vou colocar. Dá a impressão que tem muita formiga no seu pé, mas muita, 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 muita. Mãe, traz o pé mais para cá para comprar o que eu mando. Meu, que delícia! Traz o pé mais para cá. É muito diferente, mas é gostoso, né? É. A comida da Tailândia, ou de rua, ou de restaurante, é muito boa e barata. Para quem nunca vai de tuk-tuk, não precisa mais ir para a Índia para andar tuk-tuk. Aqui na Tailândia e Bangkok também tem. Está baratinho e você dá uma volta pela cidade. Se você preferir dar uma volta de elefante ou tirar uma foto com o leão dentro da jaula, aqui o que mais tem é a agência de turismo para você fazer isso. Por aqui dizem que traz sorte e felicidade libertar os passarinhos. Você só precisa fazer um pedido e abrir a gaiola. Para ter sorte na vida vale tudo, não é não? É o錢 de tu de aonde é o錢 de. Chega do restaurante, o gato não quer sair da tua amiga. Chega do restaurante... O dinheiro é a BRANDITURA. É o dinheiro é a BRANDITURA. A BRANDITURA. É o dinheiro é a BRANDITURA. É o dinheiro é a BRANDITURA, Quando você chegar aqui em Gopó, uma espécie de calça jeans, calça de copa, aqui seu estilo vai mudar, você vai usar copa larga, bem confortável e quando você for comprar alguma coisa, o preço que eles te falarem você chora um pouquinho que eles baixam às vezes até para a metade E enfim chegamos no considerado o mais famoso templo da Tailândia, com certeza um dos pontos mais lotados de turistas do mundo todo que eu já vi aqui na Tailândia E é aqui que você encontra a figura do Buda em posição deitada, com seus 43 metros de comprimento e 15 metros de altura, com certeza um dos ícones da cidade e também o mais antigo templo de Bangkok Música Quase sempre o trânsito de Bangkok é bem carregado, mas o que você tem que ficar mais ligado por aqui são as polícias Elas adoram parar você, pedir seu documento e te tacar uma bela numa multa Isso foi o que aconteceu com a gente, mas não tem problema porque isso faz parte também da viagem Todo suco de fruta que eu experimentei daqui desse lugar é maravilhoso, e quem bebe já fala outra coisa Eu não posso esquecer da cerveja, boa e barata, muito boa, não deixa nada a desejar, muito boa mesmo Tem de tudo para tudo que é gosto Saúde 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri